Mas com muito dinheiro e carro do ano, modelo importado Tu tá comentado, não tem mais sucesso, da roda de samba já se separou Vive cercado, parece um ET e sai todo dia em revista e TV Pra que tanta banca na terra do santo, como você vê? A feira tá boca, o bicho tá solto, tem muito estrangeiro Muito bafafá, o dia tá feio, a lua não vê e o dinheiro não dá Mas tem muito bamba fazendo refrão, tem muito samba na concentração Muita riqueza que você não tem mais não No inverno posso ser verão, ser um só e ser camaleão Posso estar por um segundo, posso dominar o mundo, eu não Eu só quero ir fundo nesse mar, me lançar no espaço, ser o ar Eu só quero estar no meu lugar Aqui No inverno posso ser verão, ser um só e ser camaleão Posso estar por um segundo, posso dominar o mundo, eu não Eu só quero ir fundo nesse mar, me lançar no espaço, ser o ar Eu só quero estar no meu lugar Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for cara Escuta o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca, já disse que não Devagar Devagar Leva no teu bumbar, me leva Me leva que eu quero ver, meu pai Caminho Caminho bordado a fé Caminho bordado a fé Caminho das águas Oh, me leva que eu quero ver, meu pai A vaca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Foi a conta que eu tô chegando já Na roda encontra você Ouvir asabumbar, me leva que eu quero ver, meu pai No zair, qual rir de parede Luanda, quem ouve teus as E que pedacinho me cabe Em qualquer um dos teus canais Se tudo tá globalizado Notícias de gana não vi E quantos irmãos que não tive Por um grande irmão que não quis Menino, tu tenhas cuidado Que as rádios podem não gostar Não fale tal barbaridade E ponha-se no seu lugar Me diz quem ditou essa moda E quem vai julgar o juiz E quem vai viver de mentira O sonho de outro país E quem vai viver de mentira E quem vai viver de mentira É, 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 é